Ah, bateu geralmente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa ilusão Primeira vez, o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Enxina que você sente, tudo que eu sinto por você Depois tem que finalizar com um beijo, hein? Será que é o amor? Tá tão difícil de esconder, olha o que amor te faz Te deixa se saber como agir, o que é difícil de ver, tempo é onde você fugir Olha o que amor te faz, deixa se saber como agir, o que é difícil de ver, tempo é onde você fugir Eu quero te dar De quando a gente andava nas estrelas De histórias lindas que passamos juntos A gente só queria mãe amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu Eu sou o céu E o meu amor É imensidão A moça do meu casamento com você agora Beijo gente pra finalizar o vídeo Tá bom A moça do meu casamento com você agora